Veja, acompanha o lançamento oficial da candidatura da petista Dilma Rousseff à presidência. Estamos com o deputado Zé Eduardo Martins Cardoso, coordenador jurídico da campanha. Deputado, a partir de agora que foi dada a largada oficial da campanha, vai haver alguma mudança de estratégia no comportamento da Dilma daqui até outubro? Não, de estratégia não. Nós temos agora a mudança das regras eleitorais, porque até esse momento nós não tínhamos propriamente uma candidata. A partir de hoje, a partir do momento que houver a inscrição no registro da candidatura, nós teremos uma candidata. Portanto, poderemos fazer campanha, poderemos pedir voto, podemos então fazer aquilo que evidentemente se espera antes das próprias eleições. Então, portanto, nós estamos agora diante de uma nova fase, uma nova realidade, mas é estratégia mesmo. Nada precisa mudar, porque aliás estamos indo muito bem. O comportamento do presidente Lula vai mudar daqui até outubro? Ele vai continuar participando da campanha da Dilma? Agora vai ser mais frequente? Como isso vai funcionar? Veja, agora começa a haver campanha eleitoral. E, evidentemente, sem comprometimento das suas funções na presidência da República, o presidente, acredito, poderá estar militando, como todos nós, em torno da campanha de Dilma Rousseff. Claro, isso é muito importante, porque Lula tem uma popularidade fantástica no Brasil, e ele, sem sombra de dúvida, é um grande cabo eleitoral para a nossa candidatura. O presidente Lula e a Dilma também já foram multados por propaganda eleitoral antecipada. A campanha pode começar, de fato, dia 5 de julho. Quais serão os cuidados daqui até lá? Veja, nós ainda temos um período de espera até que, de fato, se comece a campanha eleitoral. Os cuidados são os mesmos. Ninguém quer transgredir normas eleitorais, ninguém quer violar a lei. É que, às vezes, esse período de incerteza dá muita margem à dúvida. O próprio tribunal eleitoral mudou o conceito do que seria a campanha eleitoral para essas eleições, através de uma nova interpretação jurisprudencial. E, claro, que isso ensejaram multas, não só para nós, mas também para outros candidatos. A ideia é respeitar a lei, fazer uma campanha limpa, séria, correta, dentro daquilo que nós sempre entendemos que é necessário no processo democrático. O senhor disse que a popularidade do Lula é muito alta. O senhor acha que isso impulsiona e é responsável pelo crescimento da Dilma nas pesquisas, ou existe mais do que isso? Há vários fatores que funcionam a candidatura Dilma. Um dos fatores é ela própria. A sociedade, quanto mais conhece Dilma, vai perceber, e percebe já, que ela é uma excelente candidata, uma pessoa que poderá ser a primeira mulher presidente da República do Brasil, com condições de dar continuidade ao governo Lula de forma espetacular, de forma a satisfazer todos os brasileiros. Agora, é claro que vários outros componentes influenciam nisso. Além da própria Dilma, a presença de Lula com a sua popularidade, o êxito do nosso governo, o fracasso do governo anterior, tudo isso contribui para essa alavancagem espetacular que nós temos assistido nos últimos dias em relação ao crescimento de Dilma Rousseff na sua candidatura. E o senhor acredita numa vitória ainda no primeiro turno? Olha, nós não podemos, em momento algum, subestimar os nossos adversários. Por isso, nós vamos trabalhar muito. A nossa militância tem que ir para as ruas, tem que continuar aguerrida. Agora, que nós queremos ganhar no primeiro turno, nós queremos. Vai ser possível, eu não sei. Vai depender muito da nossa militância, vai depender muito da nossa desenvoltura daqui para frente. Agora, nós estamos muito confiantes. Eu acredito, sinceramente, que Dilma Rousseff, ou no primeiro, ou no segundo turno, sairá a primeira mulher presidente da República do Brasil. Agradeço ao deputado pela entrevista. Continue acompanhando a cobertura completa do evento em veja.com.